Música Faltando apenas 4 dias para o Natal, o centro comercial da cidade, mesmo com movimentação tímida, ainda é a preferência na hora de fazer as compras de fim de ano. A Emily escolheu fazer as compras dos presentes dos amigos e parentes no centro da capital. Para ela, o local é ideal pela oferta de produtos. No final de 100 anos a gente participa muito de amigo oculto, de confraternização, então a gente acaba procurando um pouco mais para as pessoas também, para nós, para familiares. Mesmo com alguns clientes buscando roupas nessa loja na Avenida Epaminondas, a dona do empreendimento diz que a movimentação está fraca para o período e que mudou a estratégia de venda para não ficar no prejuízo. Dezembro é um mês aguardado, porém, em comparação com os anos passados, eu acho que esse ano está bem fraco o movimento. O estoque, nós não trabalhamos com estoque de mercadoria, a gente está trabalhando mais com rotatividade justamente para suprir a necessidade do cliente, mas para não ter um prejuízo com a mercadoria estocada. Tem gente que vai ao centro para sair do vermelho, mas acaba buscando algo para presentear. A gente veio mesmo para pagar a conta, fazer umas comprinhas aí de base. É, vai dar presente para lá, né? É verdade, é. O que está levando? A gente ainda não está levando nada ainda não, a gente ainda está procurando ainda. Mesmo sem muito movimento, o centro é o local preferido para fazer as compras de fim de ano. Isso é o que aponta uma pesquisa feita pela Fé Comércio, onde 43% dos manauaras buscam variedades e bons preços na área central da cidade. Porque aqui a gente tem mais opções, é um lugar que a gente encontra muitas variedades. Aqui tem mais opção do que no bairro. De acordo com a pesquisa, 44% dos clientes gostam de ir aos shoppings por conta da localização, climatização e segurança. Mas no caso da Nadir, o centro é sempre a melhor opção. Tem vezes que eu saí só para passear, para ver o movimento. Eu gosto de vir no centro mesmo, eu gosto de vir no centro. Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.